E aí pessoal, aqui no Pedravela, água, o pessoal ainda reclama que não tem água, a água tem de sobra. Olha aí o desperdício, falta de gestão, falta de planejamento, o pessoal que toma conta aí do bairro. E aqui a maior reclamação do bairro é por conta de falta d'água, né? Água tem aí, tá comprovado que água tem de sobra.